Oi, meninas! E aí, meninos! Bom, gente, o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas que eu sei que vocês gostam bastante e sempre me pedem pra trazer aqui no canal. Bom, gente, eu deixei acumular muitas comprinhas então tem comprinhas de cabelo, roupa, acessório, tênis, enfim tem de tudo aqui. Se você já gosta desse tipo de vídeo e quer que eu continue trazendo vídeo de comprinhas aqui no canal deixa o like, se inscreve aqui embaixo pra gente bater 2 milhões e me segue lá no meu Instagram, que é robabela no lado oficial. Agora é isso, bora começar logo o vídeo. Bom, gente, eu não sei nem por onde começar mas eu acho que eu vou começar com as minhas comprinhas de cabelo, gente vocês sabem que eu agora estou morena iluminada, né? E assim, gente, eu estou cuidando dos meus cabelos muito bem tipo, nunca cuidei tão bem assim porque eu estou com medo de ressecar, com medo de ficar podre enfim, né, gente? Estou cuidando muito bem e eu estou comprando alguns produtos profissionais estou investindo nessa área, gente estou tendo que dar um dinheiro nessa área que é o bichinho caro mas eu vou mostrar pra vocês as últimas comprinhas que eu fiz o primeiro kit que eu comprei foi um kit, gente que a minha cabeleireira me indicou que é esse aqui da Vela ó, Vela Fusion veio esse shampoo aqui que só tem 250ml essa máscara aqui que só tem 150ml olha, pequenininha e veio também esse olhinho aqui, olha que é esse Oil Reflections aqui da Vela também ela me falou que a Vela é uma marca muito boa mas que é barata em comparação às outras como Kerastase, Afins enfim, gente, só isso aqui foi 250 reais vocês têm noção? Agora como é que já está a máscara que eu já estou usando bastante já usei inclusive também já usei inclusive também no cabelo da minha mãe e assim, gente, eu posso dizer pra vocês que foi caro foi caro mas cara, quando eu passei isso aqui no meu cabelo gente, eu nunca usei algo tão bom assim eu estou acostumada com produtos de farmácia mas tem muita diferença de produto profissional tipo, é outra coisa, sabe? é caro, mas se você puder investir e se o seu cabelo precisar, né? se você tiver o cabelo virgem, não precisa mas se o seu cabelo precisar, mano, investe aí eu fui, aproveitei e comprei também numa promoção que estava leve 2, pague 1 eu comprei mais um kit só que esse aqui é o kit de nutrição, gente que ele é o Wire Reflections que também é da Vela que também tem esses três produtos e esse, gente, eu dividi com a minha amiga Yasmin a gente comprou dois então vieram dois kits desses aqui ficou um pra mim e um pra ela e também compramos shampoo e condicionador da Sebastian que são esses daqui de 1 litro maravilhosos, caríssimos, gente ô meu rim esse aqui é o shampoo e esse aqui é o condicionador não é da mesma linha mas eu comprei dois e no caso ficou metade pra mim e metade pra ela então a gente acabou pagando um quarto do preço realmente porque já estava na promoção de leve 2, pague 1 dividimos por dois enfim, gente, foi tudo essa promoção dividam promoções com as amigas de vocês, gente porque vale muito a pena e aí outra coisa de cabelo que eu comprei também, gente foi esse Babyliss aqui, olha eu paguei R$150,00 nele eu comprei, eu acho que na Magazine Luiza não sei onde é que foi que eu comprei mas eu paguei R$150,00, eu comprei pela internet vocês já viram aqui vídeo no canal tentando usar ainda não aprendi a usar porque ainda não tive paciência de tentar de novo mas a próxima vez que eu tentar eu vou gravar pra vocês lá no Insta então já me segue lá aí eu fiz algumas comprinhas de roupa, gente vou mostrar aqui pra vocês fiz umas comprinhas lá na Ana V Brand que eu já tinha mostrado no último vídeo de comprinhas que eu tinha comprado alguns cropped lá e dessa vez eu comprei esse croppedzinho aqui nessa cor menta que é esse cropped mais diferentão que eu achei ele muito bonito comprei também o rosinha dele, ó que é esse aqui que é esse rosinha também que é muito lindo e aqueles cropped de botãozinho na frente que eu já tinha o preto e o branco, gente eu comprei agora o verde olha, esse verdinho aqui esse aqui que é tipo um verde militar tá vendo? esse outro verde e também esse aqui que é o meu favorito que é o azul, gente olha esse azul escuro maravilhoso então foram essas minhas comprinhas aí eu fui na Zara, gente esse aqui eu já mostrei acho que tem algum vídeo aqui no canal mas tem muita gente que pode não ter visto então vou mostrar de novo eu comprei essas regatinhas aqui e eu não lembro o preço dos cropped, tá? mas essas regatinhas aqui cada uma foi 80 reais essa aqui, pretinha, olha que ela é muito linda de gola alta e aí eu comprei também essa aqui que é a beige que também é muito linda também de gola alta e a branca, gente são cores básicas também tinha o verde militar e o marrom mais escuro mas eu comprei só essas três aqui mesmo e tô usando demais lá na Zara eu também comprei essa jaqueta aqui, olha essa puff gigante que vai sair foto com ela lá no Insta, gente que eu tô guardando ela pra quando eu fizer uma viagem internacional pro frio, né, gente pra Nova York, quem sabe porque aqui no Rio de Janeiro não dá pra usar ela foi bem cara se eu não me engano acho que ela foi 360, 260 bem cara mas enfim, né, gente eu tenho certeza que um dia eu vou usar e vocês vão me ver lá na Gringo usando e aí comprei também essa jaqueta aqui, olha de corinho couro falso, obviamente, né é, na Yukon essa aqui foi na Yukon acho que ela foi 220 por aí, alguma coisa assim mas eu tava precisando de uma jaqueta preta porque eu não tinha nenhuma e comprei também por último, gente na Zara outra jaqueta puff só que essa daqui ela é uma croppedzinha e na manga dela não é puff, tá vendo? na manga dela é assim e essa aqui se eu não me engano, gente foi 160 por aí gente, as roupas na Zara são muito caras mas eu tô meio viciada ultimamente então assim, tô ficando falida e aí eu fiz umas compras na internet que de vez em quando aparecem alguns anúncios pra mim no Instagram eu não lembro o nome real dessa loja aqui mas eu comprei essa blusa aqui do Travis Scott olha, que tem essa estampa tava 2 por 179 então eu comprei uma do Travis e uma da Kylie Jenner gente, que inclusive já usei, já tirei foto e eu amei demais tô amando demais essas blusões aqui achei eles super estilosos também comprei esse blusão aqui só que esse eu comprei eu acho que foi na C&A gente, ó comprei na C&A são masculina e ele é PP, gente mas ele é gigante meu pai me deu na verdade ele foi 60 reais do Rick and Morty que é uma série que eu gosto muito e eu achei muito estilosa por mais que seja tie-dye tie-dye já tá mais ultrapassado eu achei muito estiloso de verdade eu gostei muito aí eu fiz algumas comprinhas de bolsa também eu tinha mostrado pra vocês que eu tinha comprado aquelas bolsas da Catarina Tourinho que eu tinha comprado a rosa e a preta e agora eu comprei essa cor nova aqui que é a coconut que ela é esse bedzinho na verdade é um branco off-white acho que assim pode dizer eu acho que é tipo um off-white mesmo e eu tô amando demais essas bolsas agora eu consegui completar a coleção gente, que raiva minha câmera descarregou eu ia até colocar pra carregar e continuar gravando mas já são 11 horas da noite gente e assim não dá tempo então não dá real eu vou continuar mostrando aqui no celular mesmo então ignore se mudou um pouquinho a qualidade comprei também essa daqui que é a... eu não lembro qual que é a cor dela acho que é marshmallow enfim que é esse roxinho aqui tá vendo? esse lavanda também maravilhoso ainda não usei essa daqui gente ainda não achei um look que combine que fique bom mas eu vou usar e por último essa daqui que era a que eu tava mais ansiosa de todas que é... eu não lembro qual que é a cor dela eu acho que é peanut butter enfim gente olha isso cara que bolsa incrível eu já tinha a preta e a rosa choque e agora eu tenho a coleção inteira gente tô muito feliz e assim eu quase não compro bolsa porque enfim eu já tinha umas bolsas bem antigas porque eu sou muito chata de gostar de bolsa sabe? eu não gosto muito assim de tantas bolsas mas eu fiquei muito apaixonada por esse tipo de bolsa porque eu coloco assim eu seguro e é muito mais prático pra mim porque às vezes eu me estresso com bolsas assim de tira sabe? então por isso que eu comprei todas investi em todas que eu tenho certeza minha preta eu já usei muito, muito, muito e ela continua novinha cada uma foi 220 é muito caro muito caro mesmo mas eu sei que vai durar tipo assim pra vida sabe gente eu vou estar adulto e vou estar usando porque elas vão durar bastante mesmo a qualidade é bem boa agora eu vou mostrar pra vocês os meus tênis gente que eu comprei ultimamente primeiramente eu vou começar mostrando o que o meu pai me deu de aniversário olha que é esse daqui que é o Air Force One branco eu já tava louca por um tênis desse eu tava louca, louca, louca só que eu nunca achava o meu tamanho que é 35 no Air Force é 35 e no Dunk e no Jordan eu uso 36 mas olha só gente ele é maravilhoso todo branquinho e esse aqui é o modelo normal tá? não é o Pixel é o normal mesmo e assim gente é um tênis que dá com tudo que combina com tudo que você fica viciado em usar que ele limpa e bonito ele suja e fica bonito enfim gente esse tênis aqui eu acho que se tem um tênis que é essencial a pessoa ter se tivesse um tênis que eu pudesse indicar assim de todos que eu tenho seria esse daqui que ele é o mais curinga de todos ele combina com roupa branca com roupa preta com roupa colorida branco combina com tudo e esqueci de avisar pra vocês mas eu comprei ele numa loja lá no Instagram Fox Sneakers não é parceria eu comprei mesmo enfim só pra quem quiser saber e aí gente eu dei uma exagerada inclusive um dos vídeos que saiu ultimamente aí no canal essa semana foi um vídeo mostrando minha coleção de tênis onde eu mostrei todos os meus tênis pra vocês mas eu vou mostrar aqui os dois que eu adquiri esse mês que eu tava louca eu já tinha o preto e branco e aí eu tive que pegar as outras duas cores pra completar o meu trio gente olha só deixa eu abrir aqui a caixa do meu dunquezinho gente olha isso olha esse esse aqui é o orange pearl acho que a gente se fala não sei mas ele é muito lindo ele é esse rosinha aqui meu pai não gostou gente meu pai falou que parece cor de peido mas eu amei gente primeiro que peido pra mim é verde ou é verde ou é marrom rosa que não é se eu perdesse rosa eu ia estar feliz mas no caso o peido é transparente eu acho que vocês também não sei a que ponto esse vídeo tá chegando mas ele é maravilhoso sério muito 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 lindo mesmo já usei uma vez já tô pronta pra usar de novo já tô louca pra usar inclusive ele combina com essa bolsa aqui gente já tô pensando aqui num look pra usar e por último mas não era importante porque esse aqui é meu favorito da vida gente olha esse olha isso daqui alô 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 gente tem coisa mais linda do que esse bebezão aqui não não tem coisa mais linda do que ele ele é lindo e os dois dunks eu comprei lá na Hype Apparel que é uma loja do Insta também que foi a loja que eu comprei meu primeiro Jordan e eles são maravilhosos o tênis de metal é incrível chegou super rápido chegou tudo direitinho produtos 100% originais também não é publi mas é só a indicação mesmo pra vocês já que vocês sempre me perguntam onde comprar esses tênis tem medo de comprar em algumas lojas falsificadas inclusive tem muitas lojas falsificadas no Instagram tem muitos seguidores então você tem que tomar cuidado com isso porque quem é original geralmente coloca na bio que é original e tal porque enfim se colocasse na bio que é original e não fosse ia dar ruim então enfim as lojas que eu indico aqui pra vocês sempre são originais e são de super confiança tá Hype Apparel Jaws Company Fox Sneakers são lojas boas mas foi esse vídeo das comprinhas gente espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreve aqui no canal beijando pra vocês e tchau tchau até rimbo beijando pra vocês beijando pra vocês beijando pra vocês Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma